Que difícil é viver, sem ver além, sem questionar Parece que deixar de controlar, fará que sofras muito mais Falta o ar só de pensar, e o coração não tem lugar E aqueles que te olham ao passar, parecem não acreditar Descansa em mim, confia em mim Eu dou a paz que tua mente não te dá Que difícil aceitar Que os outros não te julgarão Que dá para traçar um pouco mais E que hoje podes delegar Que difícil é pôr esse freio Para dormir e não pensar Vencer o medo e raciocinar Não é o final, a solução Descansa em mim Descansa em mim Confia em mim Eu dou a paz Que tua mente não te dá Vem junto a mim Espera em mim Toda tua carga Eu consigo aliviar Eu vejo Eu vejo tua tormenta Tua angústia E teus medos Mais uma vez Insisto Confia em meu poder A questão será Tentar Acreditar Movimentar E assim Teu Universo Vai mudar Vem descansa em mim Vem confia em mim Sou Jesus Eu sou Tua paz